Salve, salve galera! Tô aqui hoje na casa de um amigo aqui E... Ele tá vendendo esse aparelho Aqui é um Red Dot, minha Red Dot Aí pediu pra mim Anunciar aí no canal, ver se tem Alguém interessado, ele comprou novinho Não foi usado ainda O trilho é de 20 Tá vendo? É... A luz dele é verde Tá vendo? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá A luzinha verde Não dá pra focar não, galera Não dá Olha lá Ponto verde, tá vendo? Ó Ponto verde E ele comprou e está vendendo É novo, como eu já falei Aí pediu pra anunciar aí no canal Se tiver alguém interessado aí Ele for comprar no Brasil Hoje os caras estão pedindo no Mercado Livre Aí na faixa de 700, 650 reais Ele anunciou no Mercado Livre por 550 Mas se você for lá E estiver interessado mesmo em comprar E falar que viu no meu canal Ele consegue fazer aí por 450 Num cartão sem juros no Mercado Livre Eu acho que ele dá pra fazer por uns 500 Tá bom? Só conversar com ele lá Mira verde Legal Não é muito pesado É um... Eu nunca usei desse tipo de... 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 Eu uso mais luneta, né? Mas... Parece ser legal, valeu? Se tiver alguém interessado aí Vou deixar o link aí nos comentários Se o Mercado Livre aceita, né? O link Não sei se vai aceitar Eu vou colocar nos comentários aí Vou deixar fixo aí Se alguém se interessar O link do Mercado Livre Vai lá e fala que viu no meu canal Que ele dá um desconto Ele consegue fazer aí Talvez até uns 450 reais Valeu? Você também que tem loja E quer comprar pra revender Dá pra ganhar alguma coisa também Que esse daqui Se você for lá no Mercado Livre aí hoje Ele tá na faixa aí De 750 reais Valeu? Fui, obrigado